Música Estamos chegando! Na mesa ele Marca o Nascimento Tiago Zap Juliano Gaspar Aure Nicolai E ele, o nosso grande Heitor Balizador Não bati no carro de ninguém hoje Ele fez baliza hoje? E o meu carro tava na frente Só que eu não falei nada A senhora da frente não era de trás A coração na mão Porque parou mal Não, parei mal não Eu parei em cima da linha Depois eu fui ver que a linha era pra um carro gigante Dava pra eu ter ajudado o Heitor? Dava Mas eu quis assistir a baliza dele A última baliza que a gente assistiu o Heitor Ele parou com o carro atravessado Com duas rodas voando Na calçada É verdade Mas é uma evolução Sem tamanho Você tá com o mesmo carrinho ainda, Norminha? Não, já Já era? Já rodou Todos os carros já rodaram Mas tem o que? Um iate agora? O que você tem? Não, agora tem outro carro É um pequeno carro agora Ainda é um pequeno carro? Não, não é mais tão pequeno também Ah, um carro normal Porque dessa vez Provavelmente a patroa colocou ali A opinião dela Se fosse só Norma Ele comprava o Smart Você tá engordando Ai não, pô Vamos fazer um carro com esse família Eu ia comprar um carro grande Só que aparentemente Eles vendem o carro por quilo E eu não tinha dinheiro Pra pagar tantos quilos de carro É bom o carro grande Dá uma aumentada Na insegurança Aumenta bem Então é isso aí Vamos aqui com o BSC Hoje vamos falar do que, Heitor? Estádio, os melhores estádios Para o FC Jogos Nossa Bela de que são, Paulo Fabião Melhores lugares para assistir jogos Beber Então é isso aí Você pode sempre no estádio Antes do jogo Ou naquele momento Não sei por que você faria isso Mas você pode Acessar o SoundCloud Bobosemcorte.com E ouvir nosso programa também Estamos no iTunes Estamos no YouTube Estamos em vários lugares Deezer Todos os lugares do universo O YouTube tá aumentando bem As pessoas estão começando a ouvir Com frequência no YouTube Ah é, porque o resto tá diminuindo Gostamos muito, viu gente Só confirma o Fotolog aí O pessoal pediu Fotolog.com barra BSC Agradecendo sempre aos patrões As pessoas que contribuem Colaboram para que o BSC Vá para mais plataformas no futuro Gabriel Ito, Michel Coelho Diego Virmão Onde Tiago Monteiro Felipe Fonseca Paulo Bespin Renata Bespin Rosser Ferreira Rosser Ferreira Vinícius Nascimento Cleiton Fontini J.V. Meireles Monique Teodoro Adesan Sarinho Jonathan Costa Gustavo Silva Rafael Dantas E Matheus Rodrigues Abraço Sinto Sinto que patrões Pararam de entrar Eu quero mais patrões Eu quero novos patrões A gente tava numa pegada Faz duas semanas O povo parou de ser patrão Por causa do diesel Duas semanas sem o dinheiro É, tem o diesel É, inflação, né Paralisação Complicado Eu acho que O dissídio, né Tem que ter o dissídio Qual o patrão que virou Virou pai? O Jonathan Costa Jonathan Costa Jonathan Costa Jonathan Costa mandou A ficou extremamente agradecido Nos convidou Pro chá de bebê Que será em julho Que a gente vai divulgar aqui A gente vai divulgar aqui O endereço Pra todo mundo que quiser colar Vai ter cobertura, inclusive Pra bombar de fralda Mas é no bolo Chá de bebê é aquele Que você dá presentes O bom é Você leva um pacote de fralda E come como nunca dantes Você come igual um casamento Mas eu fui no chá de bebê Que pediram presentes específicos Tem essa? Ou alguém burlou o regulamento Uma roda extra Mas aí você tá no seu dinheiro De chegar e pedir uma bebida específica Ah, entendi Eu quero um Daiquiri Pediram uma fralda caríssima Que eu não sei qual que é É a Pents Certeza que é a Pents É pra geriátrica Que é tipo uma calça Que é pro bebê ficar confortável Mas o seu cartão de crédito não Essa é incrível Não, não era Era uma pegada ecológica Que é uma fralda Semidescartável É um negócio de rico A fralda vem com o chachim Por que tu pensa no conforto De alguém que vai chorar Do mesmo jeito? É que às vezes é tanta fralda Que eles já pedem um número maior E mais específico Mais pro futuro Que o bebê não vai cagar 38 mil pacotes de fraldas Eu realmente acredito Já no mercado aí No mercado negro de fraldas Que a fralda tá Preço de ouro Acho que as mães vendem Todo o mercado aí Mas enfim A gente vai A gente vai É festa de gente humilde Mas tem muita comida Querido Você falou a palavra achada É só o que a gente precisa Eu não vou roubar seus móveis Exatamente Então assim A gente não queria te assaltar Tanto assim A gente vai pra comer A palavra no caso Era gente Exato Muito bem Muito bem Vamos seguindo com o BSC Estamos com o nosso bolão aberto Aê Aê Pessoal que tá entrando no bolão Eu vou entrar no bolão Ouvintes entrando Louco Você é louco Segura Depois da bruna Depois da bruna Que filmou Agora Então você acessa O bolão Gol de placa É o site Você acessa lá Bolão Gol de placa .com.br E procura o bolão Do BSC Se inscreve Qual é o nome? Bolão do BSC Eu mudei agora Porque eu fui Duramente criticado E os ouvintes Tinham dois bolões Porque eu sou retardado E eu tinha criado um E esqueci Então os ouvintes Entraram no que não era Pra entrar É lógico Outro dia mal nome De coisa do programa Do Ronco Do Faustão Do Caminho do Faustão Ai meu Olha no Natal Olha Vou te dar o meu peru Tá ligado? Os trocadalho idiotas Tá ligado? Então Os ouvintes Não gostaram Elegeram o bolão Chupa o meu bolão Chupa o meu bolão O nome Elegeram Elegeram O bolão não oficial Como oficial E agora a gente vai Divulgar o não oficial Divulgar o não oficial Pra eles entrarem no outro Que é o que? BSC o que? É BSC É o BSC Agora Ajusto Que é o que tava lá Ah mano tem apelo Gente Tá o apelo você faz Na sua casa Você pode fazer sozinho O outro Você quer um apelo? Chupa o meu bolão Então você acessa lá Bolão goldplaca.com.br Procura o bolão do BSC E aí a gente vai dar um prêmio Um bimo Da Copa do Mundo Um bimo Diretamente Um bimo Diretamente da Copa do Mundo Da Copa do Mundo Para a pessoa que ganhar Um bimo Se ganhar da gente Você já pensou A gente pega e dá um ingresso Abaçado Difícil Fica na alfândega Então é isso aí Zap você Que tem as notícias Tem as informações Oi Informações quentinhas Vamos fazer aqui Já pra aquecer o bolão Como será a primeira rodada Um palpite coletivo do BSC Para a primeira rodada Para a primeira rodada Não Para todas as rodadas Do grupo Do Brasil na Copa Então temos os jogos Aqui o Zap vai falar A gente vai dando os palpites Primeiro jogo do Grupo E O Grupo do Brasil É Costa Rica e Sérvia Costa Rica e Sérvia Ah que pata jogão A Sérvia deve perder 1x0 Costa Rica Eu acho que dá 2x0 Tem o Navas Cara A Navas tá catando muito Eu tô pensando também Que vai ter Eu acho que a Sérvia Vai passar o O babão O rifle Como eu só conheço o Navas Eu acho que é 2x0 Costa Rica Dois gol do Navas 2x1 Costa Rica também Então a Costa Rica vai ganhar Vai ter alguém anotando isso? Não Isso aqui Chama gravador Tá em áudio É que ele é novo aqui Ele é novo aqui Inclusive se você quiser anotar Todo dia Você dá o play lá Todo dia Inclusive cuidado Que você fala hein maluco Eu tô pensando no seguinte O palpite é do BSC Ou o palpite é individual Não No bolão vai ser individual A gente só tá dando um Como falar Um preview Um ao passar Então tipo Esse palpite aqui Não vale pro bolão Porque aí você vai preencher lá Com o seu usuário Você pode dar uma piada Ah mas não tá gravado? Não mas o seu Você vai preencher com o seu usuário Caramba Ah mas que gravação de bosta Que não dá pausação Exatamente Eu vou nem falar meu palpite A gente tava caindo na conta lá Vamos pro segundo jogo aí Segundo jogo é Brasil e Suíça Brasil Ixi Olha só Que coração hein Quem é que sobe Tem uma parte da Suíça Que fala alemão Então eu acho que vai dar Um 7x1 Como é parte É 3x1 Cara eu acho que vai ser Um a 0 sofrido Pro Brasil Se for 2x0 Brasil Mas assim Suando loucamente Acho que uns 2x0 Eu já sou mais otimista Acho que um 4x0 Já pra abrir Pra acreditar no Ex Abrir a vaca da Mica Dá aquela enganada Como sempre O gol do Thiago Silva chorando Qual é isso Que o Brasil ganhará Anota aí Porque o Brasil vai ganhar Mas qual que é o palpite final Qual que é o placar Brasil O placar é Brasil Brasil 2x0 Do que até o minuto do gol Paulinho 27 Com 7 escanteios Ah não Acho que é uma tabelinha melhor Aqui tem até uma zebrinha É lá de esquerdo Meio ou direito Vamos fazer essa daí Próximo jogo Brasil e Costa Rica Isso Acho que vai ser sacola É uma tradição A Costa Rica é cheia De querer tocar E vir pra cima Os meninos são inocentes É o toca e não faz mais nada Toca bem e se fudemos É isso Em 2002 Quando foi campeão Foi 5x2 na Costa Rica A gente vai tomar gol Mas vamos fazer a sacola Eu acho 4x1 Gol do Navas Gol do Navas Pode crer É que a Costa Rica Até agora Contra a Sérvia Ela era forte Aí a gente chegou Contra o Brasil Ela veio com tudo Mas é o tipo de jogo É que a Sérvia A Costa Rica vai ficar apertando A Sérvia Que vai ficar ali na defesa É 3x1 3x1 É E os jogadores Da Costa Rica vão Pro Navas Próximo jogo Oito Você tem que falar Esse programa Que o próximo Não vai gravar Ele quer dar palpite No do Japão Em Coreia Próximo jogo Você tá jogando Que jogo Que a gente cresce Tá me cadastrando Aqui no negócio Oito está se cadastrando Na promoção Do pão de açúcar Pera aqui o selinho Pra ganhar a faca Ele tá aqui desesperado Cortado Ashley Madison É Não Que promoção é essa De badu Que que site roxo É esse aí Segue Próximo jogo A Grandiosa Sérvia Contra a Poderosa Suíça Menos 2 a menos 2 Esse jogo não sai do zero Tem histórico esse jogo? Não Mas é uma retranca Do demônio Existe alguma Alguma história De guerra Entre a Sérvia e a Suíça Não ficou rico Outro pobre A Suíça não treta A Suíça não briga Eles dão um queijo Um vinho Acabam Aqui só consta O último confronto Que foi 2 a 0 Pro Navas Navas artilheiro Inclusive Que time que a gente Tá falando ainda? Sérvia e Suíça A Suíça vai jogar dinheiro Na cara da Sérvia Vai ganhar na mão grande Vai ser 3 a 2 Sérvia Que é 0 a 0 Segue Acho que vai ser Um bom jogo também 3 a 2 É um bom palpite Aí ó Próximo jogo Acho que eu quero fazer 5 gols nesse jogo aí Claro que vou Olha o nível da defesa Mano Só se expulsar 3 de cada lado Mas a Suíça não tem Futebol de condomínio Do caralho A Suíça não tem O carinha lá Que é da justiça O ministro da justiça O Lewandowski Acho que todo mundo tem O ministro da justiça É a Polônia Ah é a Polônia A Suíça tem o baixinho Que é um demônio Que chuta forte Você lembra? A Suíça tem a conta Desse cara aí Só corre e chuta Tem um corre e chuta Mas não vai fazer nada Roberto Carlos É esse Não Roberto Carlos Porque ele é Segue o jogo Roberto Carlos Segue o jogo Incrível Sérvia Não Contra A famigerada Canarinho Eita Sérvia Brasil Torcedoras da Sérvia Fazendo top less Pode dar tira Isso aí O Brasil já chega Classificado Então acho que Vai ser um 2x0 Timinho reserva Esse é aquele jogo Que vai entrar É 1x0 O gol do Tyson Eu acho que vai ser 3x1 Que vai ser a versão 2018 Daquele jogo Que até o Edmilson Fez gol de bike Em 2002 Vai ser a versão 2018 Mas vai ser nesse jogo Que algum jogador Do Brasil Não tão importante Vai se contundir Ficar a próxima Fase inteira Fora Pra voltar Com grandiosidade Tyson Na hora de comemorar o gol Com a comemorar o gol Dá um mortal Machuca a perna E volta na final Pra fazer de baixo Vai ser surpresa Vai ser 4x1 Brasil Vai entrar que nem o Gabiru Na final Isso Temos mais jogos Temos o último jogo Derradeiro Quebrando o pau Suíça e Costa Rica Eita lá vai Quem ganhar classifica Aí vai ser 1x1 Quem ganhar classifica Acho que vai estar Os dois fora Classifica Brasil e Sérvia A Sérvia não tem mais o pet Mas a Sérvia não era Poderosa Mas é arriscado Saber quem é o segundo Nesse grupo A Sérvia eu acho A mais fraca Que pelos amistosos Recentes Eles perderam tudo Você está realmente Trabalhando Aqui é trabalho Vendo todos os jogos Vendo a pauta Há um mês Atrás O cara está se preparando Mas Costa Rica E Suíça Quanto fica? Ah cara Eu acho que a Suíça ganha A Suíça é rica Mas a Costa Rica Costa é mais rica É verdade Mas a Suíça Não vai ganhar na grana A Costa não é o país inteiro A Suíça é o país inteiro Mas a Suíça ganha Mas onde vai passar um furacão? Barra né Com esse furacão Então terminamos Barra de mil É a primeira rodada Do grupo E Grupo do Brasil Muito bem Muito bem Você pode fazer Colocar os seus palpites ali E lançaremos semana a semana Mini programas Já comentando ali O que está acontecendo Na semana anterior Da Copa Eu vou mandar áudios Pelo grupo do BSC Vou trabalhar mais na Copa Não tenho tempo Para ficar gravando Ah não Você não estava Ah então tudo bem Vai chegar alcoolizadíssimo Porque já me basta Ficar anotando né Isso aí no nosso bolão Que não tem nome também Eu quero ver Falar o nome dos caras Que fizer gol na Sérvia Eu quero ver Eu vou trocar o bolão Para Chupo Raul Ah eu vou ficar feliz Então vamos lá O nome do bolão Tem que ser Quero ver Emitir nota Tá falando muito Vai ser Vai ser Oi Amigo Porque o cara só sabe fazer isso No Mercado Livre Falando disso O prêmio podia ser um Lego né Castelo sei lá Não Acho que não Oi Amigo Oi Amigo Não tem mais Castelo Notícia Zap Hoje é o show do Zap Opa notícia Ela diz Estádio do Morumbi Recebe evento inédito E exclusivo Durante a Copa do Mundo Recebe Não será Receberá Já recebe Já tá recebendo É mais moderno né Trabalha sempre no presente Eu acho que é um jogo normal É que a gente não tá considerando São Paulo Tá ligando Diz Em comemoração aos 60 anos Da primeira conquista do Brasil No Mundial O estádio Cícero Pompeu de Toledo Vai abrir as portas Para a transmissão dos jogos Da seleção brasileira Durante a Copa do Mundo Desse ano Que legal Os caras comemoram Como se fosse casamento 60 anos Da primeira Copa Você vai Não faz o menor sentido Porque você vai no estádio Assistir um jogo Que tá acontecendo Dentro daquele estádio Você não vê o jogo direito Mas você tem ali A torcida O pernil A cerveja A coxinha E a cerveja E por aí vai O homem acha que a vida É uma comida É uma refeição Ele quer ir pro restaurante Tudo que ele falou Não tem nada Onde é que o futebol Aí Mas você não vê o jogo direito Ele não vê o jogo direito Você Em casa não janta Você fica em casa Ele fica na churrascaria Da portuguesa Tá ligado Você fica em casa Além de você ver o jogo direito É uma pipoquinha Entendeu É um outro tipo de comida Mais gostosa Não Então A santa ceia na geral Não faz sentido Você ir pro lugar Que você não vai ver o jogo direito Pra ver pela televisão Sem ter um serviço ali Com garçom Não é mesmo Um negócio Um hospital Aliás O cinema lá Do Cidade Jardim Bacana Entendeu Porque aí realmente Tem um garçom Pra te servir Cara Tem que receber garçom No cinema Olha Norma Eu queria muito te ver Eu te agrediria muito Na face Mas como ele está Trajado Ele está trajado Igual o garçom Ele está com uma roupa De garçom Mas não É uma roupa De garçom tradicional É uma neon Pra você enxergar Se for um moleque Com a blusa vinho Passando Desbotada do cinema Que não dá também Acho que vale a dica Pra galera assistir no cinema Com o garçom Tudo Mas tem outros lugares Também que já estão Com faixa Que vai ter ótimo Atendimento em dia De jogo do Brasil Ah Sempre tem Falando que é só chegar Que o churrascão ali O pessoal vai estar recebendo Uma delícia Chuleta à vontade É muito gostoso É a dica do zap É muito gostoso O cara que vai me derrubar Não E fica E fica no lódio Que pode ser muito bem editado Tá ligado Ele deixou um espacinho E caiu a dica do zap Tá ligado Só soltou Inclusive É o chucopinho Do zap O CNPJ Tá no nome dele Pior que o zap Não sabe Mas tá sendo gravado Eu achei que era um escrivão Que eu poderia comprar depois A gente tá tirando foto Pro Instagram Com aquela data Em vermelho Em parceria com o São Paulo Futebol Clube O evento Morumbi Beyoncé Wonderful Night Como assim? Mentira Eu me confundi É Morumbi Fest Contará Ah é parecido É parecido Contará com um espaço Onde o torcedor Poderá ter uma experiência única Durante os 10 dias de evento O torcedor desfrutará Não só das partidas da seleção Mas também da presença De jogadores consagrados E campeões do mundo Com a camisa da seleção Além de shows exclusivos De diversos artistas nacionais Os jogadores consagrados E campeões do mundo Que não estão comentando Nas 300 emissoras a cabo As outras abertas O rádio O jornal Vai sobrar quem? Vai sobrar provavelmente O Van Betta O Carlinhos Bala O Edson Dada com 85 anos É os canis Tudo bêbado E aquela vaca Aquele momento você vê Que o Cleberson Tirou o aparelho até hoje Eles sempre convidam Uns repórter Uma celebridade aleatória Pra jogar Tipo o Luciano Huck No ataque Tá ligado É sempre uma aposta assim Além da presença Dos campeões mundiais De 1962 E 1970 Que mal saberão O que estarão fazendo Os que sobraram As camisas retrô Da amarelinha Estarão à venda Dentro do Camarote Ah vai tá barato Vai tá bem barato Vai tá bom Produzidas pela mesma Fornecedora Da época Desses títulos Claramente já fali Os caras tipo Ponto cruz Eles não querem falar Empresa Mas fala isso É isso? É Nunca Outros produtos Que fizeram parte Também da história Da seleção Podem ser expostos O espaço foi repaginado Ao invés de 870 pessoas 870 870 pessoas O local dessa vez Vai abrigar pouco mais De 2.500 É eu não sei Eu nunca fui no Morubi Mas achei que era maior né Eu achei que cabia Mais alto Conhecedor É em São Paulino Conhecedor Como é que São Paulo Sobrevive Cara mas assim Imagina que é um espaço Que é super VIP Incrível Cabia 800 Vamos socar 2.000 Eu amo a gourmetização Da Geralt Você vai se lascar Cotovelando pessoas Pagando 2.000 reais Pra isso É incrível A galera vai pagar o absurdo Pra chegar lá e postar Que não é Raiz Eu tô aqui de pé É pra postar foto do Raiz Com o Zeca Camarga Não Fica referente As vendas das camisetas E boa parte dos ingressos Serão revetidas Para a Associação Dos Campeões Mundiais De Futebol do Brasil Na qual o presidente É filho do ex-goleiro Gilmar Santos Na Ixi Gilmar dos Santos Neves Eu fico imaginando Um encontro anual Da Associação Dos Campeões Mundiais De Futebol do Brasil Ele precisa de doação? Chega tipo Sei lá O Jairzinho Tá ligado O Jairzinho É um balão mágico Tipo Chega o Sei lá Qual outro jogador desconhecido Que tem Tipo Tostão Sei lá Chega lá Desconhecido Piora os reserva Tostão Que os reserva Aí o cara chega Tipo Mediuro no Mille Tá ligado E aí chega tipo Roberto Carlos De Mercedes Tipo Ronaldo De Yacht No meio Não Viola Chega o Viola Que entrou dois minutos Chega numa X200 Pra pegar o Pro Labore Esses jogadores que vocês estão falando São recentes Essas seleções É tipo o Demônios da Garoa Os caras botaram já outros velhos E ninguém sabe que mudou Os velhos então morreram Tem um velho lá Precendo contas Pra ganhar aposentadoria Os velhos original morreram Só que você sabe que é velho Então é um velho Beleza O único que sabe é o Milton Neves Que é paçoca na lateral O zagueiro era dedé Ele não sabe Ele inventa também Inclusive a seleção de 70 Eu, Hugo, Sabugo, Refúgio, Nunei, Reco, Reco, Boló, Azeitona, Zóio, Perneta, Sequela Se acompanha no UOL e o bloco do Milton Neves Improviso É amigo Tá vendo? Mandei a imitação e ninguém mandou tomar no truco É que tem diferença É que ainda é raro É que tem contexto Então vamos seguindo aqui Falando dos jogos de futebol Esse clima de Copa do Mundo Marcão, você que tá tão perto Tá tão longe ao mesmo tempo É... Eu tô tão perto de chegar E tão longe de voltar, né? Meu medo é esse, na verdade Tem uma ponta só que tá longe Mas a outra tá pertinho Não, é que agora você já não tá mais aqui, entendeu? É verdade, né? Você está num lapso temporal Eu vou tentar mandar áudios Tipo Mauro Naves No grupo Não, isso por favor E aí você vai jogando Nós estamos aqui No meio da torcida Esse é o Canuto É o Canuto Nossa, o Canuto Cara Qual é o melhor lugar pra ver um jogo de futebol? Vamos lá Em casa Ou no estádio? A gente já tem a opinião do Norminha mais ou menos aí, né? Vocês entenderam? Acho que devem tentar pegar cada um, né? Qual que é a parte boa e a parte ruim de cada coisa? De ir em casa, por exemplo Eu acho que depende bastante Depende muito do que você quer pra sua vida Cara, pra mim é estádio É 100% estádio É as pessoas A experiência do estádio Ela é mais Mais legal Inclusive porque ela é mais rara Quando ganha Quando ganha Quando pede arrependimento 100 reais no ingresso Mas em casa você efetivamente vê o jogo Você acha mesmo? Que é o contrário Porra, tem 50 câmeras, Raulinho Do estádio você consegue ver o que os jogadores estão fazendo o jogo inteiro Você consegue analisar taticamente Mas eu não quero ver Eu só quero ver o Alisson tomando água O Norminha com a câmera do cockpit, assim A GoPro na cabeça do Alisson É que o Raulinho é aquele cara que é assim Nossa, realmente, olha Aquele lateral ele marca bem Não, a linha de 4 Eu vou falar a verdade Cadê o gol? Quem fez o gol? Quem fez todo pulando em volta? Mas quem fez? A linha de 4 A grande verdade é que a Univa é no estádio pra olhar a coxa de jogador E ele quer ver ao vivo, ele não quer ver na TV Não, o espetáculo realmente na TV é melhor transmitido Mas se você vai acompanhar o esporte Aí realmente no estádio não tem comparação Porque você vê as cagadas ao vivo Você tava vendo que o cara tava com as costas desmarcadas Até ele tomar o lançamento Você vê que o cara nunca volta pra se marcar Então você xinga com razão Você não xinga porque o Kleber Machado comentou Porque o Caio Ribeiro disse que é um bananão Não, você já tá lá, pão Mas não é bem assim não Porque a gente fica com o radinho lá Às vezes o cara não viu o lance Mas o cara no rádio falou E tu reclama porque o cara falou Figueirense, velho Qual é o problema? Quem é esses caras que ficam vendo esses jogos chatos? Radinho é o mano que tá vendo a TV com um copo falando pra ele Pelo Marcão que ganhou na estreia da Arena lá no Corinthians Não sei O Figueirense já ramelou uma experiência minha em estádio, cara Eu criança, meu pai, meus tios, meus primos Todo mundo palmeirense Figueirense, Palmeiras Camarados da Apelina ali Eu já assisti uma derrota do São Paulo pro Figueirense também Agora Vocês acham que é a coisa mais impossível do Brasil? Mas é claro, é o Figueirense Mas pô, o Figueirense, cara Ele não tem o dinheiro que o time de vocês tem Não, não tem E a gente já incomoda Quando eu vejo o sorriso do jogador do Figueirense Eu vejo que ele não tem o dinheiro Dá pra ver que ele não tem um dente O outro tinha aquele sorriso globo Todo mundo com aquele dentinho globo Espelhado A gente é tipo o pessoal, tá ligado? Não ganha nada Mas incomoda, tá ligado? Então em casa você vê o jogo Esse negócio Ah, eu vi a jogada Cara, eles mostram na TV Eles mostram o ângulo invertido Mas depois que acabou a câmera a mais Isso perdeu o valor Porque a câmera a mais era muito legal Qual que era a câmera a mais? Pô, cara Você não acompanhou o título brasileiro de 2012, cara? Que a câmera a mais Ela era tipo uma projeção Que os caras fazem Lembra Essas câmeras que os caras fazem hoje Invertendo Que dá pra você ver a cara do jogador? Imagina isso 16 bits Virava um computador Era a câmera a mais Era incrível Futebol no Super Nintendo Tinha uma Tinha uma que era melhor Que era Não tinha drone ainda Então ela ficava numa corda Aranha Essa era incrível Essa é Copa de 2012 Não, essa é Uma corda 2 Não, 2006 É Acho que 2 Eu não sei Eu lembro muito o Canabarro Comemorando com essa Até nas Olimpíadas Caiu uma câmera dessa Nas pessoas lá no Parque Atlético Não foi? Uma dessa No louco É? Eu não acompanho Teve gente Mas também Daquilo que o Juliano falou Você não perde dinheiro Quando você está em casa Depende O Premiere é caro O Premiere de Futebol Clube Você fica com radinho também Ouvindo o Premiere É, o único jeito De você perder dinheiro em casa É se você ficar com raiva E ser imaturo O suficiente Para quebrar A sua pretenda Não, você não perde Nem o seu tempo Nos seus objetos Às vezes você desentende A mulher depende É, a mulher O que é o problema É que você começa a perder O jogo No estádio Você fica, ah, vai Pô, vamos virar em casa Tem dia que você está em casa Que tomou aquele 1 no começo do jogo Você fala Ah, você já Vou pro Twitter Eu vou Não cagar Eu vou dar uma agada Daqui a pouco eu volto Para ver se dá sorte Entendeu? Uma coisa que eu gosto No jogo televisionado Também são as estatísticas Eu tenho um certo Assim Mas eu conto também As estatísticas Hoje tem Ele levou uma polêmica Uma folha de alma Eu faço Deste rock Não, eu gosto Tipo, ah, essa daqui Faz tantos anos Que o time não ganha Não sei o que Tipo, tem um Nossa, meu pai Eu odeio isso Ele já xinga toda vez Que alguém chega Com as estatísticas É da hora isso aí Mas ó, vai dizer Ir em estádio Desculpa de cortar Mas pera Eu sei que o assunto É ir em estádio Mas depois a gente Não vai mais falar Sobre ir em casa E acompanhar time Internacional Igual é o meu caso Com o Chelsea É muito específico Porque a gente Não vai no estádio Porque não dá Porque é 8 mil reais Então Pra ver um joguinho de boa Pra chegar lá E tomar um a zero Do West Ham Isso está muito provável Que aconteça, cara Então todo mundo Assiste de casa Agora A outra opção É o pessoal Se reunir em bar Igual a gente Começou a fazer Na época do Orkut Que o pessoal Se organizava Pra ver junto Aqui no Bar do Justo Em Santana E aí depois Desenrolou-se A Chelsea Brasil Mas você vê em casa Lembro Como se fosse ontem A bosta Da final com o Corinthians Que todo mundo Viu de casa Porque era no Japão E todo mundo Fez questão De zoar Quem? O único torcedor Do Chelsea Porque eles conheciam Então, cara Eu lembro que Que a hora que foi o gol Eu só fechei o notebook E eram lágrimas Correndo Cara, eu não consigo Levar a sério O Zaco Muito pela vergonha Mas muito pelas apostas Porque pensa O torcedor do Chelsea O Chelsea ia perder Exatamente Tu não apostaria Que o Chelsea não ia Ganhar do Corinthians E ver um corintiano Apostar contigo? Claro que apostaria E aí já eu Corintiano apostaria Caralho Então foi Foi bem lamentável Uma outra coisa Que aí é complicado Assistir em casa É a escolha do narrador Porque narrador É aquele que vai Acompanhar você Desde o O Dueling Até o momento final O que o momento? É E aí Aí você fica Puta Vamos de Milton Leite Hoje Vamos de Galvão Bueno Esse canal Tá um pouco antecipado Esse canal demora um pouco Mais pra passar Puta Puta É verdade O canal atrasado Não se faz Cara Mas hoje em dia É cilada né Tenho raiva de pobre Em parte por causa disso Porque eles estão sempre Uma tecnologia atrasada E a tecnologia atrasada É muito mais rápida Então eles vão pegar A TV de 14 polegadas Mas ligaram o analógico Desligaram o sinal analógico Então Mas eles vão pegar A TV de 14 polegadas E assistindo o analógico Até o último dia E atrapalhar seus gritos de gol Você que já tá Naquela TV digital fera Quando chega o momento De desligar o analógico E eles vão pra TV digital Você está na fibra E a fibra é mais lenta Que a TV digital Então não dá Ao menos que você já tenha Aquela vacina dos mitos Que muitos pais manjam disso Que é ver o jogo na TV Mas ouvindo pelo rádio Não, mas aí não dá né Zato Claro que dá É horrível Porque você quer tudo isso Claro que não Não, porque o cara do rádio Tá narrando outra jogada Você tá vendo o replay do anterior Não é tanto não Eu tentei esse dia Cara, é aquele tempinho Maravilhoso Pra você que tá ali Viajando e falar Sabe no momento do estádio Que você tá comendo a pipoca E todo mundo levanta Você levanta junto É esse delay que você tem Até porque no rádio Às vezes você nem sabe Quem que tá com a bola O cara fala Quem que tá com a bola Quem que tá com a bola Filho da puta Quatro segundos de diferença Você não sabe Quem que tá com a bola É quem que tá atacando Mas é óbvio Quem que tá com a bola É Vedacity O rádio é legal Dependendo da equipe Que transmite Quando a equipe é mais Mais engraçada Mais animada e tal Mas tem jogo no rádio Que não dá Principalmente quando era Não tem seis Tem AM ainda Aquele jogo Sabe o jogo do AM O AM também não vai A gente não tirou ainda Vão começar a passar Para o FM agora Mas vai demorar anos ainda A AM chegou nos buracos Do país que não chega a nada A AM é aquela equipe Que todo mundo tem O nome com o Z Fala preto Tá com você Tá ok Zenden Eu gostava do tempo E placar do futebol Que era um puta suspense Ficava 18 a subiu 14 patrocínio A Cintigal apresenta Obrigado quando tu ligava o rádio Tu não sabe o que eu tava Gou ele Placar do futebol Corinthians Zero Palmeiras Também zero Mano acabou de começar O jogo é óbvio Era mal E pra falar que tava zero E quem nunca comemorou Um gol No replay No rádio Mano Primeira coisa Eu já comemorei Chegando no estádio Atrasado Era uma situação muito errada O cara vim fazer aquilo E aí Gol Caraca Fez dois E aí o cara Esse foi o gol do Lucas Então tá bom né Lucas Foi ontem Obrigado Foi ontem Agora um ponto ruim De assistir o jogo em casa Também é Você ter Distrações Tipo As vezes tá muito pilhado Pra assistir um jogo E aí alguém tá falando com você Tá tirando sua atenção No estádio Meio que as pessoas Tão focadas Tão focadas Por mais que tenha Não mas eu como focado Não tem problema Focado eu chamo o cara da pipoca Foga 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 Focado Porque o jogo da copa É o jogo que a sua mãe Vai querer ver também Ai É o jogo que você Tem que ficar Mãe Mãe comentando Esse rapaz aí De que time Não Primeira bola errada Vai perder Hoje Minha mãe sempre pergunta Hoje vai perder Foi não mãe Pela música Aí amor Você não vai ganhar o real Não sei por que você fica nervoso Não É você que ganha dinheiro É o Beckham que vai jogar hoje Não O Beckham já morreu Já de doença Morreu não É foda A mãe realmente É um É não é só a mãe É a mulher também As namoradas As vezes Aí é machismo Ah não As vezes É que a sua Ela é mãe Deixa eu te entender A presença feminina Te incomoda É isso Não Em geral Depende A presença feminina Chega muito perto Tá desacostumado Não precisa nem ter futebol Se tiver jogando comidinha Aí você pode chamar minha atenção Ele só tá desacostumado Só ele tá Ele tá sem É verdade Sabe quando tem Pega no trânsito É aquele carro Que tá parado Um mês E você precisa ficar ligando De vez em quando Pra pegar no trânsito Tá dando Como chama Quando a dívida Passa dos cinco anos Tá aducando Cara Que injeção eletrônica Só enfia o dedo Aqui Isso foi bom ou foi ruim pra ele Eu não entendi Acabou de tocar a campainha Tem um garçom Com a bandeja de paçocas ali Cara E o garçom Ele traz a paçoca E ele leva a dignidade Se tiver que gravar Tá bom ou o leito Caralho Ele tacou a paçoca Na cara de cada um Complicado Enfia o dedo em mim Foi isso? Não Só enfiar o dedo O zap anotou É o termômetro retal É Vamos lá Bar Bar também é um lugar Pra assistir jogo Difícil seguir Depois desse termo Pra ver se a edição corta Entendeu? Bar O bar pra assistir jogo Também é um lugar legal Mais ou menos É um lugar que já fica um pouquinho Mais caro Essa brincadeira já Fica caro Fica um pouco mais caro Porque vai ter uns pitiscates Depende do bar que você tá indo Né, Heitor Botecão ali Não fica caro O Heitor ele come lagosta Vendo jogo Mas ou você bebe Pra comemorar Ou você bebe de ódio Então assim Você bebe Você bebe Você bebe muito Você come muito Porque você vai ver um jogo Eu imagino Você também não vai Eu imagino Não, eu imagino Que você não vai sair de casa Pra ver um jogo No botecão Você vai pra ver Num lugar onde tem uma TV legal Eu? Claro que não, Heitor Realmente eu não vou sair de casa As pessoas estão na rua No terminal Tentando voltar pra casa Vou desencarnar Vou ver aqui mesmo Cara, é igual Aquela propaganda da Copa Que é todo mundo apertado No metrô E assistindo em algum lugar Vendo TV Vendo jogo Daquele negócio de No quiosque de Copnudos Isso é real Que é o galera Que foi Igual o meu Mas sempre aquele cara Que trabalhou no dia do jogo Tá ligado Que não se planejou Não pode Teve que ver onde deu É, você acha que essa TV Tava lá O dono do quiosque Que botou a TV Esse cara planejou nisso Mas o custo abaixo É quando você leva a projeção Pro bar que tá vendo o jogo Quando teve a final Da Champions League A gente foi assistindo O bar que a gente sempre assistia E aí o SBT foi O lance foi cobrir Porque era o maior torcedor do Chelsea Então não tinha quem mostrar Torcedor pro Chelsea A única E aí o que que os caras Falaram com a gente Se o Chelsea for campeão A gente vai descer as porções Pra vocês aqui A vontade Por quê? Porque sabia que ia passar Em todo lugar Os únicos torcedores Os únicos que as pessoas Tavam felizes com aquilo Tinha que tá bonito No SBT, né? Só que A hora que deu 90 minutos De 87 minutos Tava um a um E as porções chegaram E aí geral começou a comer Lógico E aí penalti pro Bayern E aí eu pensei Vai dar uma bosta Porque vai cobrar de quem agora? Agora não pode cobrar, né, velho? Porque ela tira a batata da boca Não, mas tinha Peter Cech E tudo se resolveu O Chelsea ganhou Ficou de graça Mas maluco Os caras super torcedor Pensando na comida Muito mal que no título Cara, não, mas como é Muda hora Porque aí o bar passou Em todo lugar também Aí os caras foram felizes E quando tem aquele Aquele torcedor Que ele se exalta No bar sozinho Tipo Desconectado Porque o bar No estádio Você pode se exaltar Em casa Você pode se exaltar No bar Você tem que meio que Seguir a vibe da galera Você não pode ser o Exaltadão Mas sempre um boliviano Sempre tem um boliviano Manguaçado Aí o cara começa a se exaltar Bater na mesa Derruba o copo de cerveja É importante saber Há algum torcedor Que está contra você Geralmente em São Paulo Sempre tem Que você está vendo O jogo do teu time Todo o restante Que está lá só bebendo Está torcendo contra o seu time Tem essa Aí está aquela hora Que o teu time faz gol primeiro Aí você grita Aí você grita Passa dois minutos Aí a gol do outro time Dá um vazio Porque todo mundo Não grita pra TV Não grita porque gosta Grita pra você Grita na tua cara Tipo Chupa Aí você está Ok Aí quando toma aquela virada gostosa Que você não pode sair Pela dignidade Mas sabe É uma sensação muito chata Eu tenho uma das melhores experiências Minhas no futebol No futebol não Com o futebol Porque no futebol Eu não tenho muita experiência Você estava comendo o que? É Nesse dia não foi Não foi Uma questão de comida Mas foi uma questão Mais assim De torcer contra o Corinthians De embalagem Não Porque eu estava num bar Na zona leste No extremo leste da cidade Abarrotado de corintiano E estava jogando Corinthians E a vitória Que é do Carlinhos Bar Esporte Esporte Corinthians e esporte Nada da Copa do Brasil E estava abarrotado de Corinthians E o Carlinhos Bar Naquele dia Ele deu show Ele acabou Foi três a um esporte Engraçado E foi um jogo de virada Não sei Enfim E aí a gente ficava Aquele pequeno núcleo De torcedores contra o Corinthians Ali Intimidados Apequenados Apequenados Diminuídos Ali né Acabou o jogo A gente pegou o carro Andou um quilômetro Aí gritou Chupa Um quilômetro longe do bairro E a gente se achou Muito macho Muito macho É tipo o super bad Aquele dos nerdzinhos Mas foi assim Eu tenho o prazer De ver a torcida Do Corinthians triste E aí Quando tem um bar inteiro Né Garçom Todo mundo De forma uníssona Triste Eu fico muito Eu gosto de ver o São Paulo Se ferrar mais Essa rivalidade Rola no jogo do Brasil também Tipo O cara torce Pro Renato Augusto Se machucar Porque é do Corinthians Para não Não Aí não Aí eu O Fagneriano pode fazer gol Também Exato Assim Se o Cássio Se o Cássio Entrar Eu vou falar Puto O Cássio tem que catar Pra caramba Não vou também né Mas não vou torcer Pra ele tomar gol Não Vou torcer pra ele não entrar Aquele otário Mas se ele catar muito Ele é vendido E não é mais do Corinthians Agora Me torcer Mas eu quero deixar o Cássio No Corinthians Entendeu Agora torcer Contra o Brasil Que torce Pra Argentina Pra Argentina Esse também é o que merece apanhar Ouvinte Vamos falar Se você faz isso Não faça mais Porque é feio É estranho Você que torce Pra uma seleção Que não é do seu país Entendeu Tem um ouvinte aí Não torce pra Argentina Eu quero Tô com o Cássio Eu não vou deixar Se você pegar Mas time É um negócio pessoal Que não 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 sei se você sabe Porque é minha nação Eu sou um exilado aqui Uma pátria É que nem quando tu pergunta Que time tu torce Pra alguém que não conhece Não Pra alguém que não conhece Nada De futebol O cara fala Ah Corinthians e Brasil Não Óbvio Não imbecil Não E aquele cara Fala assim Eu achei que você ia torcer Pro Zimbábue Você vai torcer pro Brasil Na Copa Não Eu vou torcer Pro Brasil E vou torcer pra Itália Também Que eu tenho Ascendência Italiana Ninguém torce Pra Nigéria Também Porque tem Entendeu Mas o uniforme Tá merecendo Mas ninguém fala Eu torço pra Eu vou torcer Pra ficar do Sul Mas eu não queria ficar Expondo meus motivos As minhas crenças Os negros maravilhosos Esses negros maravilhosos Que era fome Mas teve Como esquecer De quando Eu era solteiro E trabalhava em viagens Para o Nordeste Com estudantes Você vê que ele tá frisando bem Tá sorriso nos lábios Eu acredito Que uma época incrível Que eu não tinha ninguém Que eu não tinha compromisso nenhum E aí meu irmão Teve jogo Aquele jogo do Brasil Que a galera Foi eliminada Coelano Isolando o pênalti O Fred Isolando o pênalti Todo mundo Na mesma sequência Tanto que ninguém Nunca mais voltou Copa América Era uma Copa América Sendo um negócio Meio X Só que Passou todo mundo Na vibe do jogo Torcendo junto Porque tava todo mundo Bem louco ali Junto E só um mano Ramelando O chatão O chatão Mano Na hora que o Brasil Perdeu Aquele mano A gente teve que Meio que dar uma escoltada Tá ligado Porque já tinha a gente Alterada com o cara Só que mano O cara Ele ficou tão marcado Como tipo Le bobalhão Pro resto da viagem No outro dia Nem era jogo do Brasil E tipo Ninguém tinha mais ideia Com o cara Tá ligado As minhas Ninguém Porque o cara Era um bobalhão Ah mas tem gente Que não sabe ganhar Então Mas ele não tava nem torcendo Tipo Ele nem era Daquele país Tá ligado Provavelmente não era Ele queria ver Os outros se foder E aí beleza Todo mundo viu O cara se fudando O bar tem um pouco Desse negócio Porque o bar Tem um after bar Você não sai do bar Acabou o jogo E todo mundo vai embora O pessoal vai ficando Depende do resultado Depende do resultado Porque Você não vai Tipo a torcida São Paulo vai ficar no bar Perdeu Tomou oito Então os caras Vai embora Galera sai Quebra uns bagulhos Sem pagar É tipo Quando eu assisti Brasil e Alemanha Eu tava na Nova Zelândia Num hostel E eu assisti com 18 alemão Tá ligado 18 Tu não tem pra onde ir Que eu assisti Eu assisti no hostel Perdi Todo mundo morando lá E tive que continuar lá No meio da galera Jogo assim Tipo Brasil e Alemanha É bom você assistir No útero da sua mãe É o único lugar Seguro Agora a gente sabe disso Aquele dia Até então eu fui docente Eu achava útero de outras pessoas Até começar o jogo Eu tava zoando todo mundo É Brasil 5 a 0 Primeiro tempo Lá vem ele de novo Meu Deus E eu aguento mais E o Galvão falou Chupa Juliano Cara parecia Um marido Batendo na esposa Close Julio César Close Aí tem o estádio O estádio É o que eu falei É toda a experiência Não é só o jogo Não é só os 90 minutos Aliás é muito mais 90 minutos Eu não sei se Outras cidades Pegam algumas horas Brasileiras Aí tem esse problema Mas aqui em São Paulo Se quer assistir um jogo Realmente é um Tem que se programar É separar um dia É um dia É meio período É meio período É que eu não vou no Itaqueran Eu vou no Palmeiras É meio período Mas mesmo assim Sinceramente Uma das coisas que eu acho Mais chato em ir no estádio É que eu acho que o evento Em si ele é muito rápido Pra toda a mobilização Exato Todo o deslocamento Que pô Mano Um filme leve Dura mais Tá ligado Eu acho assim Que pô Não fosse esses pontos Positivos aí Realmente é tipo Uma palpada do policial Ali na revista Entendeu É depende do jogo Uma palpada Você tá sendo delicadíssimo É a machadinha embaixo Porque assim Tem dois Tem alguns tipos de revista Tem aquela revista De balada Aqui na periferia Que o cara Ele dá dois tapinhas No teu ombro E fala Vai querido Ele não encosta Na tua cintura Porque é uma grande chance De ter um armamento Ele não dá nem aquilo Então ele não procura Pode até disparar Eu não sei Você também não sabe Então tudo bem Aí tem aquele Que é uma festa Um pouco mais de playboy O cara dá dois tapinhas Em cima Dois no meio Dois embaixo Tá tudo bem Ok Que pode ter uma droguinha Vamos deixar passar Deixa passar O Zé Droguinha O Zé Droguinha A gente sabe que é esse cara Que vai comprar água depois Tá tudo bem E tem aquela Do sistema linfático Exatamente Assim liberando as toxinas Aí tem essa que mano A pessoa realmente te faz Uma massagem linfática Ela te tira realmente Medidas Tira medidas Da sua barriga Da sua cintura E essa ainda não é O do cara de estádio Porque o do policial De estádio Ele tem A parte linfática E tem a parte Da zoeirinha E tem que ser rápido também Isso Isso é rápido Então assim Ele faz a linfática Sem delicadeza É É uma mão pedrada Cada vez que ele descola A mão de você e volta É uma tapa E ele vem com aquela Com aquela palpada embaixo Que antigamente Até era uma mão fofa Era uma mão meio abertinha E tal Que você se sentia aninhado Mas agora não Ele vira a mão de lado É um golpe ninja É um golpe ninja Ele vira a mão de lado E dá É um cara até Mas no meio da costura Ele ó Qual o segundo O marco tem muitas dobras Pega bem na solda Bem na solda Na solda Mas isso aí é mais no começo Do jogo Entrou 20 mil Torcedor Esse é o problema Tem 20 mil pra entrar E tem dois guardinhas Pra fazer tudo isso O cara tá numa fura Ele tá vendo que tem Mais de 18 mil Que tem que fazer Então ele vai 40 mil sacos Pra ver Ele vai Com o cheirão da saco Ele vai diminuir O cheiro de cheddar Que nojo Nossa que profissão triste Os policiais tem que ganhar mais É tanta gente pra entrar E pouca gente pra fazer Que os caras vão diminuir Na revista Chega o momento Que os caras só tão Batendo no saco E pronto Próximo Próximo É só bullying normal Eles te dão um passe Vai pro Jesus É um passe Pronto Passe, saco e vai Tá ligado É só aquela humilhação bacana Pra saber quem é que manda Nessa porra Passou o monococo Ele já sabia Tem coisa errada aqui Passou só Vai no urologista Só tinha uma Uma coisa exótica Não vou dizer que é legal Mas é uma coisa exótica Da experiência do estádio É você também ver a cavalaria A guarda ali O choque É pra cavalaria Como cagam esses cavalos É um negócio Deve comer uma ração Tanta qualidade Não, mas calma É bom pra grama Não é que o cavalo caga É que se você é um policial Que vai trabalhar Tentando coordenar 20 mil pessoas Você vai levar o cavalo Com fome Não Você vai dar um rango Pra ele E vai deixar ele fazer lá Ele vai fazer no quartel Não vai, né Não Vai fazer lá E confesso que comigo funciona Quando eu vejo um Um cavalo assusta, né É um cavalo Eu fico mais Mais Tudo menino de prédio Se tiver uma galinha Te assusta Quanto mais um cavalo Cavalo é muito grande É lógico que te vai assustar Cavalofobia Depende de quando você olhar Então, meu Deus Assusta muito E eles vão armados, né Então eles vão com o cavalo Cavalo Armados portando o cavalo É o pé de pano Se der juffin pares em porta No paquembo Não vai importar Aliás, eles deviam levar o cavalo Com aquela Aquela capa, né Que aí fica muito mais Mais do mal É bom que dá pra abrir mapa, né Aí eu vou lá e levo Não tem coisa melhor Que o cavalo pra abrir mapa Cavalo com capa Com capa Sem capa não abre mapa Pera que nunca deixaram montar um hololô Que se não ia ser louco É Comprar ingresso na porta do estádio Também é um ponto De um saco Seja só Eu sou de uma fase Que o dia tem é só Tá mó Nutella do caralho Antigamente você ia comprar ingresso Você só comprava na porta Você não comprava Ou você tinha que perder viagem Na bilheteria antes Que era um puta de um saco Ou você ia no dia Tentar comprar Você ia no dia De jogos Não dá O cara fala assim Tem carteirinha? Aí você fala Tem ele Comprar pra nós? Você fala Que não tem ele Quer com carteirinha? O cara tá ali no jogo Ele tá ali pra qualquer coisa Tem que ter esse negócio Que a vida compra e vende É muito serviço Eu uma vez peguei uma fila de 11 horas Meu Pra comprar o ingresso da final da Libertadores Eu fiz a mesma coisa Figueirense e Figueirense Copa do Brasil Final Chegamos na final Sem dinheiro Lembrando Ah mas Calma aí A torcida do Figueirense fez uma fila de 11 horas Pra comprar ingresso E 11 pessoas Que o senhor Figueirense estava lá Atendendo Lentamente cada torcedor Sabe qual foi a merda? Eles estavam invertendo né Eles cada um comprou 10 Sabe qual foi a merda? Os caras fizeram fila numa bilheteria E eles abriram a do meio Então a metade da fila Tava naquela bilheteria Deu rolo Fudido Brasil né E quem ganhou? Não foi o Figueira Deu empate Essa da final da Libertadores foi isso 11 horas pra ver o O Tricolor Eu lembro que esse dia Não lembro Não lembro o que tinha que fazer Com o Norminha Eu saio atualizando Eu tô na fila ainda Ainda tô na fila aqui Tamo na fila ainda Cara eu fiquei com insolação Foi absurdo cara Ai chupa Não desculpa Eu ia perguntar O que é São Paulo? Opa Tá zoando o Figueirense? É isso mesmo? Eu entendi Mas eu tenho todo direito Assim Não conheço muito bem A história do Figueirense Mas Posso falar Eu me sinto no direito Entendeu? Mas no último 10 anos Tá eu e tu aí sem título Os últimos 10 anos Do Figueirense Com o São Paulo É claro Mas do Figueirense Assim A relevância Já ganhando Criciúma já Três vezes já Quanto? Figueirense não tem mais de 10 Não tem Quem? Na frente do estádio Comprando ingressos também Eu descobri que o ser humano Pode ser honesto O ser humano pode ser bom Ali que eu vi que o palmeirense É um cara diferenciado Porque eu Era uma pequena criança Ali com meu pai No meio daquele burburinho Os cara Vendendo Comprando Todas as maracutaia Chegou um maninho Vendo meu pai Contando o troco Guardando apenas um real O cara falou O amigo Só falta um real Pra eu comprar meu ingresso Ajuda aí Aí meu pai pensou Tipo Nunca né Cara Só quer meu um real Beleza Aí deu um real Pro cara O cara já tipo Você pode encostar com vocês na fila É sério mesmo Era só um real Sério Pode comprar com vocês Aí já encosto Ah beleza Aí tipo O cara entrou na nossa frente Comprou Vocês deram um real Pra ele deixar ele Ficou na fila Porque a gente Ele comprou Ele revendeu pelo dobro Ele cobrou um real De vocês Pra pegar um lugar na fila Ele tinha o dinheiro Do ingresso cheio Maluco Eu só É verdade Eu ganhei um real Mano Se ele tivesse dinheiro Pro ingresso Ele teria comprado um dente A frase na cabeça dele foi Vocês pagam um real Pra eu entrar na frente De vocês na fila Ele apostou comigo né Vou furar a fila E ainda vou ganhar dinheiro Um real Só que aí Meu pai ele duvidou tanto Que só faltava um real Que meu pai falou Então demorou Vou te dar um real Tu vai comprar na minha frente Legal que o exemplo de bondade Que tu deu é da tua família Exatamente Ele começou com a frase Dá pra ver as vezes Que tem bondade Mas o palmeirense É esse ser bom Tá ligado É esse ser Vai no estádio Você vê a turma Ele não acha Se eu montar caminho do in No estádio Tem a complicação também Que não tem casa Óbvio né É qual é o lugar Que você tá Posicionado ali no estádio Atrás do gol É na geral Na numerada É triste que tem coisa Que você só percebe Quando você chega né Tipo ninguém te explica Antes que atrás do gol É uma merda Ver o jogo né É a primeira vez Que você vai né A primeira vez Que você vai Exatamente A primeira vez Ninguém te avisou Aí eu comprei Eu tô lá Eu Rapaz Mas nem no videogame Eu gostava dessa visão E é curioso É sempre o dinheiro Que você tem Pra ir no estádio É justamente na quina Nunca ir lá no meio Gostoso Eu sei que no Morumbi Eu sei que no Morumbi Ele tem um lugar lá Que é o mais barato E pra mim É a melhor visão Que é aquela parte Embaixo Do anel inferior Não sei se é geral É que é mais barato Eles chamavam de misturada Em 87 É que embaixo Que é onde a galera Joga um mijo né É isso É ali mesmo Não, não Aumenta essa impressão Que é o melhor lugar Porque ele nunca foi Num lugar bom Porque na hora Que você chega Num lugar bom Do estádio Você fica um pouco Impressionado O Gabon é fora Eu não vou nem contar Os lugares bons Que eu fui no estádio Eu fui no banheiro Eu fui no camarote Uma experiência Também foi uma desgraça Camarote Da Do jogo São Paulo e Corinthians E eu tava na torcida Do Corinthians No camarote Do Corinthians Que é a geral Do São Paulo Diga-se de passagem Assim O pessoal Que frequenta É a geral Do São Paulo E foi complicado Mas eles deram um dog Lá Mas essa é uma dúvida Que eu tenho ainda Tem que ir pra cadeia Ainda não é numerada As cadeiras Em estádio? Eles tentam, né? A cadeira é numerada Mas você não vai sentar Mas vai você O japonês Com esse topetinho aí Que eu Eu comprei no A3 Vai tirar um cara Da tua cadeira Pra tu ver Vai ser legal A cadeira É assim É mais ou menos Mais ou menos O espaço De grande área Que você tem Pra ficar em pé Porque sentar Você não vai Porque se você senta Você não vê o jogo No Morumbi Tem o camarote Numerado Em geral Você tá no setor Tem uns 10 setores Do estádio Às vezes alguns são iguais Mas você tá naquele setor Você entra naquela porta E os caras te liberam Que nem boi Então normalmente Em 70% do estádio Ninguém tá ligando Pra banco numerado Na Copa Quem foi na Copa Tava numerado Tava no segundo Aqui na Copa É incrível Porque tem voluntário Que te leva Para o seu soltar É cultural Até o jogo da Argélia Lota Não lota Mas acaba os ingressos Cara E você no estádio Você entende Por que as torcidas Têm essas zoeiras Você falando do São Paulo Eu dei uns trampos No estádio do Morumbi Na época de recriação Fazendo recepção Do camarote Claro que tinha a mocinha Que era muito mais simpática Que eu pra receber E a minha função Era anotar quem passou Eu sempre fui muito bom De anotação inclusive Eles podiam deixar gravando Mas eles preferiam Que eu anotasse E eu ficava ali na porta Cara Mas Morumbi não dá O naipe da galeria Que passava Era cada João Dói O nome mais masculino Era Pablo Vittar Todo mundo de polo No caso do Morumbi Dá pra voltar até A discussão Sobre ver na TV Ou no estádio Porque as vezes É tão longe Tá ligado Tão alto Tipo do Barcelona Já viu os vídeos Cara não tem como Saber qual que é O teu time Tá ligado É muito longe Se tu usa óculos Tipo o Zap O Raoni Meu irmão Mas eu uso óculos no estádio Assim que funciona Quando você usa óculos Tu usa no estádio Como é que é Eu usaria óculos no estádio Por que eu vou tirar O óculos no estádio É se der uma briga Ninguém vai dar um soco Na cara É uma boa estratégia Já tomei soco de óculos Agora o Ninguém Cagava a ti É o bobo O bobo de óculos Tudo faz Nem falei mesmo de apai Eu fui no Palmeiras E Santos No No Paquembu Foi com outro brother meu Palmeirense Mas pô Nem sou tão palmeirense Tá ligado Tanto que o ingresso Que a gente comprou É mais Chelsea Bem mais Era lá no cantão E era perto Da torcida do Santos E eu Tipo pô Eu queria assistir o jogo Tranquilo E a galera me fitando Lá de noite Vou te matar Meu Deus Por que eu não fiz nada Mas aí elas falavam Que você era loiro Com cachos Aí pô Nem sou palmeirense Aí você pensa Pô galera Tô com vocês A galera que tá com vocês Vamos te matar É perigoso Vocês já assistiram Pra gente finalizar Vocês já assistiram Jogo em algum lugar Inusitado Assim que não seja Em casa Não seja no estádio Rodoviária Que mais Inusitado Hospital Eu tava no meio da rua já O hospital é outra experiência Não Não A morfina Você está assistindo o jogo O cara que tá no hospital Com purezinha acompanhando Já teve que ficar lá Não teve opção de ir pra casa É porque ele não tá bem Ele ficou porque ele não tem opção Ele tem que ver um jogo na tristeza Mas o problema maior É que os médicos estão vendo o jogo O meu pai Ele tem uma história Quando ele era criança Numa Copa do Mundo Ele quebrou o braço Foi no hospital E ele realmente esperou A galera inteira do hospital Sair da salinha Onde eles estavam vendo o jogo Pra ver quem que tava lá Pra atender no PS Tá ligado Ele tava com o braço quebrado E falou Espera o jogo acabar Que a gente atende Uma vez eu vi numa torrada Que loucura Tem gente que vê Jesus E eu vi um jogo Esse tava bem Essa torrada tava Eu já vi mais na rua Cara Acho que era jogo do Brasil Não ia dar tempo de chegar Aí tinha tipo Que a TV em loja Eu vi uma Uma galera se amontoando Foi ali mesmo Ali no centro Mara Brás Com uma TV bonitona Funcionando Que ali tranquilo Que bom Inusitado Eu nunca fui Mas fui num jogo Uma vez Do Figueirense Obviamente Contra o poderoso Marcílio Dias Figueirense chegar Marcílio Dias Olha o vídeo do jogo Isso aí tá já aí É o time mais antigo Eu me sinto Envergonhado De não conhecer A história do Figueirense É pior do que O time boliviano Figueirense chegar 3x0 Ganhou de 5x0 Quem disse que a gente Saiu do estádio Tá ligado O jogo acabou 6 horas Deu um quebra-pau Na frente do estádio Na hora de sair Destruir a cidade inteira Quebra-pau da torcida Figueirense Com a torcida Figueirense Do Marcílio Dias Não, não A torcida Figueirense Com o próprio A gigante Do Marcílio Dias O Marcílio Dias Pegaram o senhor Marcílio Que ele era como Corte real Guerreiro que valia por 10 Cara, esses jogos São os piores Porque na cidade Só tem um time Então é a cidade inteira Contra quem foi ali ver Tá ligado Então tipo O meu ônibus Foi cheio E voltou com 14 pessoas Tá ligado Foi negro preso Apanhou Hospital É o famoso Futebol de condomínio Que não dá nem água O Figueirense Não consegue levar A gente nem no interior Tem gente que apoia Pelo Figueirense Ah, eu acho que merece Tem gente que apoia Pelo Marcílio Dias Ah, gente Do jogo que eu vi No trabalho Que que é aquele clima Meio Trabalhando Meio se editando Escrevendo alguma coisinha Jogo do Brasil Ou de outras seleções Vixe, agora eu não lembro O que que é Realmente do Brasil Não, porque do Brasil O pessoal para de trabalhar Não dá pra você ver Um Argentina e Itália Parar de trabalhar Você tem que dar um miguezinho Fazendo um crepe Não, mas o jogo do Brasil Não dá Porque assim Em casa Mesmo que você Jogo do Brasil Você faz assim Ô, vai, vai Vai tomar E você fica meio ali Pra ser preso Você não pode ficar xingando Ah, eu já assisti No trânsito Eu posso Exatamente o contrário Eu fico Você não trabalha Eu xingo Todo mundo Dando miguez Fingindo que não tá vendo Eu xingo em voz alta E a galera Mano, você finge Que vai ser gol A galera vira De susto E não é nada Você só tá Eu finge Que vai ser gol É ótimo Eu já assisti jogo É, no trabalho Mas aí Quando tem que dar um miguez É jogo Aleatório Assim, tipo Inglaterra e Espanha Mas e uma corridinha Em Mônaco O que você não fez Pra ver Uma Fórmula 1 Eu ainda não fui Pra Mônaco Talvez não irei nunca Então E a corrida de domingo Não sei se você sabe A Fórmula 1 Ela acontece aos finais de semana Porque não é esporte vagabundo Entendeu? Vai começar a nascer Mas trabalha a segunda E não dá tempo de chegar Segunda é difícil de acordar Porque eu tenho que acompanhar Com a corrida As entrevistas Tem segunda que eu acordo na terça Tem segunda que eu acordo na terça Acho que a gente pode ficar com essa frase Tem segunda que eu acordo na terça Tem segunda que eu acordo na terça Eu acho que tem uma outra frase do Raoni hoje Que foi melhor Nossa, teve uma do Raoni Que foi A gente não pode mais desafiar Ninguém nem zoou Porque eu tenho A gente nem tem seguido o programa A gente já tem que parar Muito bem Este foi mais um BSC Agora é clima de capa Do 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 E se você deseja ouvir Os episódios Antigos É só acessar Bobosemcorte.com Buscar Bobosemcorte Na barra de busca Da iTunes Store Ou do seu player De podcast favorito Assine o nosso feed Receba em primeira mão Assim que sair No Sound Somos nós Até a próxima semana Abraço Abraço Ai Tirei a calça Vai colocando O He Take the Bob E se você deseja ouvir E se você deseja ouvir E se você deseja ouvir O que é isso? 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 O que é isso?